Se tem uma ferramentinha que é muito boa e eu recomendo É a e-mail Harvester O nome difícil, eu mesmo vivo errando esse nome Poderia ser criado lista de e-mails em facinha Por que? Essa ferramenta é tão importante Você tem que, no início do projeto de penteste Descobre tudo sobre organização Descobre tudo mesmo Vamos imaginar que você está naquele tipo de projeto Que você não sabe de nada a não ser o nome da empresa-alvo Por exemplo, a Aeroflot da Rússia Já até entenderam qual é o nosso alvo de hoje Bom, aí é que está Você vai ter que provavelmente fazer um phishing Provavelmente engenharia social Para conseguir mais informações sobre o alvo E isso seria a ação, a primeira ação tomada por um hacker externo Veja o caso GTA O moleque de 17 anos fez uma engenharia social Com base em uma massa de informações Que ele obteve ao longo de vários dias na internet Então, como invadir a empresa Já estava na internet Então você analisa, busca e-mails e mais alguns detalhes Para poder chegar, talvez, a precisar disso Às vezes nem sempre Se você não precisar Que fique um estudo interessante De como que a empresa está exposta na rede mundial Beleza? Bom, procedimento de instalação Eu ia pelo apt install Mas apt install não está mais install Então eu vou fazer o seguinte Eu vou utilizar aqui um clone Vou dar um git clone aqui Git clone Pwd Estou no meu diretório de usuário Vou aqui dar um git clone Logo em seguida Clear CD E-mail ou alguma coisa LS Traço L Vou mostrar para vocês Bom, aqui dentro do diretório de pluguinhos Ficam os pluguinhos dele Eu vou abrir o código Eu quero mostrar o código para vocês Mas vamos entender a estrutura do projeto do cara LS Pluguinhos Traço L Olha Ele tem um plugin para o Ask, Baidu, Bing, Dogfile Google, Google+, Instagram, LinkedIn, Reddit Ou seja, ele vai buscar dados de e-mail Nesses, todos esses locais Bom Pode ser que dá pau Porque esses locais Eles ficam sempre mudando A formatação do HTML Entenderam? Bom Primeira coisa que você vai fazer aqui Naturalmente Python É pip3 Install Traço R Traço R Requirements Acho que era assim Isso Legal Install Requirements Aí mesmo Agora Próximo passo Eu faço chmod Aqui Eu quero abrir esse cara aqui Esse é o código Da ferramenta Tem aquele disclaimer Básico Básico O shellbang está apontado Ele monta Ele monta User agente User agente Deixa eu ver o que ele utiliza aqui Ele utiliza o URL Remove o plugin Ou a gente mete um try catch Em algum lugar aqui Tá? Do searching Aí ele faz a busca Naturalmente Process Ele provavelmente Ele tem um process Aqui Que ele Contador Limite Tá? Pra controlar E aqui começa O main dele E aí ele faz Aquela abertura Bacaninha lá Descreve Todos os Os argumentos Que ele aceita Por isso que a telinha Fica bonitinha Desse jeito aqui Quando você abre A ferramenta Já coloca Todas as opções Aqui Isso é bacana Bacana pra caramba Ficou bonito Bom E aí naturalmente Nos lugares aqui Se você vai buscar O engine Ao Você vai Você vai rodar Esse cara aqui Search plugins Que é a hora Que ele abre O plugin aqui É a hora Que ele vem aqui Ele abre um plugin Vamos abrir um plugin aqui Plugins Vou pegar aqui do Google Você pode eliminar Tá? Aqui Esse é um plugin Que ele criou pro Google Que você pode criar Plugins pro que você quiser Isso aqui é bacana Você pode estender Essa biblioteca Tipo assim Você acha que Redit já tem Né? Não sei Digamos que o Redit Não tem Você quer criar um pro Redit Você cria Porra Stack Overflow Você cria Basicamente assim Tem um URL Como você injeta Na URL Ai ó Número de 100 Não Sacanagem Cara Eu quero número de 10 Só vou Vou me matar Aqui Caramba Ah Tem como você meter Acho que aqui Você coloca 10 Eu acho que eu fiz Uma puta merda Mas não tem problema não Aí você inicia A busca Aqui você passa Os limites Provavelmente E ele vai lá e faz a busca Aqui ó Onde ele inicia a busca Legal Se esse cara der pau 1, 2, 3, 4 Try 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu O cara deve ter colocado Um accept aqui Né cara Pra tratar Accept Accept Foda-se Lândia O que eu tô fazendo aqui Cara Vai que dá pau No bichinho Né Eu já tô metendo Aqui em foda-se Lândia Trycat Vou salvar Ah galera Eu gosto muito disso Tá Eu gosto muito De destrinchar Aqui o que eu tô usando Às vezes E olhar Tá legal Aqui onde faz A busca de e-mails Aqui é o Se tem arquivo Sabe o que é foda Que ele vai gerar o arquivo Só depois Se tudo deu certo E eu espero Que esse trycat Meu aqui funcione Cara E-mails Plugin Engine Search All emails Plugins Engine Tá Ó Se não for All Se for Se não for Tiver o plugin Não for localizado Caracas É isso aqui Plugins Aqui é Arararara Plugins 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 Alguma coisa que ele criou Aqui em cima Cara Isso é ruim De não ter a ferramenta De 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 programação Né cara Plugins Aí o engine Que eu tô querendo Search E aí ele executa Domain Limites Tá Entendi Ctrl C Ctrl F Aqui ó For Aqui onde meti o meu try Isso aí Ah Entendi Tá Se ele pegou O app Pegou os pluguinhos Tá E aí Aqui ele executa Ele executa O search De todos esses elementos Aqui Beleza Que foram colocados Beleza Ah é do elemento Olha que interessante Ah pode ser que dê pau Pode ser que esse cara dê pau Aqui Mas só um elemento Deu pau Fazer o que né Legal Salvo esse cara aqui Então vamos executar esse cara aqui O que eu fiz foi apenas uma alteração Os idiota Lá Só que eu tranco Triquete Ah Ponto barra E-mail Have Adster Traço h E ele tem que trazer Tudo Toda a descrição Basicamente Eu põe um domínio Se eu quero que ele salve um arquivo Tá E o traço e Qual engine Que eu quero que ele execute Tá Legal Primeira coisa Eu vou testar Aqui no Brasil Primeiro Tá Tranquilo Barra Have Traço Traço De Aied.com.br Por que não Ah Vacilei Desculpa 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 Isso Agora ele vai fazer a busca No Yahoo Mais Reddit Bing Mais Reddit Entendeu A Google Mais Reddit E ele vai buscar Mecanismo de busca Mecanismo de busca Versus Um Rede social Rede social Que é onde hoje As empresas mais expõem Informações Tá Ali E isso aqui pode demorar Cara Isso pode demorar Pra caramba Primeiro eu vou no IED Depois eu vou no Aeroflot Por que Aeroflot.ru É Digamos que É Tá Sobre ataque já Desde ontem Então A gente vai dar uma olhada Só porque esse negócio de Os caras As baratas Tá voando lá Não tem Então A gente tá colocando Aeroflot Em Em Negação Os brasileiros É um bicho foda Não tá querendo Deixar as baratas Voar não Vai demorar um pouquinho Enquanto vai demorando Aqui Isso aqui é normal Vou explicar Como é que o negócio Funciona Então Basicamente Aqui é o IPI IPI.org Aqui Você vai Pegar essa ferramenta Vou colocar os links Aqui Conforme eu falei Vai ter Tem um Helperzinho aqui E aí nós podemos Localizar endereço De e-mail Os principais Conforme eu falei Mecanismos de busca Versus Rede social Podemos exportar Isso pro txt Eita Esqueci de colocar Traço s Se eu não coloquei Traço s Ele vai printar Na tela Pra mim Limitar O resultado Da pesquisa Caso eu queira Definir meu próprio User agente Caso eu queira O que é o user agente Quando nós fazemos A requisição HTTP Nós mandamos No header O tal do user agente Que vai Pode ser Que o site Lá do outro lado Fale assim Ah esse user agente Ou seja Esse browser Que você usa É muito antigo Então não vou atender Se isso acontecer Então nós podemos Pegar um user agente Mais moderno E colocar Tá Se vai usar proxy Ou não Aqui no caso É VPN Sistema de pluguinhos Tem uns pluguinhos Lá Que é o traço E Que é igual Contínio Legal Aqui tem o link Oficial do GitHub Que é esse que eu mostrei Pra vocês Aqui agora Ah cara Isso aqui é a forma Antiga de instalar Pera aí Deixa eu Vou dar uma corrigida Nisso aqui Porque dava certo Agora já não dá mais certo Sabe Não dava certo Agora já não dá mais certo Então Deixa eu abrir aqui Um bloco de notas Tá meio demorado ali né Tá mais demorado Que o normal Cara Acho que é a minha VPN Depois Você viu né Depois eu tenho que te dar lá Um chmod CD Opa Primeiro ó CD Isso aqui Eu vou pro diretório Do usuário Aí eu dou um git clone lá Aí lá mesmo Eu pego um python 3 E dou Está o requerimento Aqui Vou poder fazer isso aqui CD Tá Isso aqui Aí eu navego lá pra dentro Faço aquilo ali Chmod Chmod Mais x Que é o ponto py Se não falha a memória Legal E depois pra executar Ponto barra Tá Ponto py Traço h Você vai ter lá o Um É Você vai ter execução Por isso que eu gosto Cara Eu vivo falando Pô cara Não fica com o meu material Em pdf Não cara Ó Já corrigi Daqui a pouco eu vou lançar A corretiva Lá no Lá no No nosso amigo No nosso Telegram Só lá Do livro Então vamos bater Um print screen Aqui Eu estou alterando o livro Aqui em tempo de execução Que coisa doida Aqui Deu uma travada No Baidu Deu uma travada Ali no Baidu Mais Reddit Legal Isso pode acontecer Galera A área A nossa área Aqui de A nossa área Aqui de Security Ela não é uma ciência exata Tá Já começa pelo fato De que Talvez Não consiga Isso É normal Tá Tem N impedimentos Por exemplo O Reddit O Baidu O Reddit Por que eles podem ter feito comigo agora Eles podem ter detectado Que eu fiz Uma grande quantidade De requisições E que Naturalmente Eles me colocam Tipo Num sleep Tá Dá pra fazer isso Por IP tables Mesmo Beleza Pode ser que eu tenha caído No IDS Tá Então Então é assim Cara Ô caramba Foda-se Land Ai caramba Então vou meter aqui Um traço E Google Mecanismo Google Tá Traço E Google Seja Plugin Not Not Found É Vamos dar uma olhada Nos pluguinhos LS Pluguinhos Traço L LS Pluguinhos Traço L Eu justo Eu vi um Google Ai caramba Google Googles Googles É Googles É Googles Cara Tá no plural Mano Que pariu Olha lá O Google Tá indo mais rápido Isso que não é Se exata não Tá galera Isso aqui é Realmente Opa Olha lá Achou Achou alguns e-mails Aqui ó 22 Arroba Ied Esse babaca Tem um babaca Lá Chamado Wellington Babaca A gente tem que destruir Ele um dia Então legal Acabamos de De ver aqui Vamos pegar Aeroflot Aeroflot Lembra galera Não é uma ciência exata Pode ser que não encontre Nada Tá Esses 10 resultados São 10 páginas Que ele localiza Aí ele puxa a página E executa Olha o tanto de execuções Que esse cara faz Né Olha só Emitem Aeroflot .ru Mobile Android Aeroflot .ru E Bom Acontece que agora Você pode pegar Esses e-mails Ok E tentar localizar Nas redes sociais Pra que que serve Esse e-mail E aí naturalmente Você pode Naturalmente Fazer um phishing Sobre isso aí Ou você pode Naturalmente Buscar mais detalhes E fazer uma engenharia Social Em cima Da Aeroflot Tá Beleza Então essa ferramenta Aquela muito bacana Copia Copy Vai lá No seu documento De penteste Inicial E-mails Localizados Na rede Mundial Estes e-mails E aí você descreve E aí você descreve Que esses e-mails Foram localizados Né Em ambiente Público Deve-se avaliar Se quem opera Sobre esses e-mails Tem treinamento Para phishing E treinamento Para engenharia social Ele põe a lista E vai tabulando E vai colocando Tá No caso aqui Eu coloquei Googlers Mas eu poderia Ter colocado Outras Coisas Aqui Vamos deixar rodando Tudo aqui Ô caramba Não existe Caramba Olha o meu Foda-se land Acontecendo lá Deixa eu dar uma Limpada aqui E aí Ele vai fazer Aquele mecanismo De busca Como eu falei Pô é lento Pra caramba Isso aí Isso aí Vamos ver O que que acha Agora No mundo Como um todo Pode ser Que ele dê Uma travada Lá Ok O que não Eu não Eu não acharia Estranho Pela quantidade De requisições Que ele executa Tá Se eu fosse O programador Chefe deles lá O que que eu faria Eu não sei Se tem opção De slip Aqui Vamos abrir O código Do cara E vamos dar Uma olhada Olha Cara Se eu fosse Ele Se eu fosse Ele Aqui é onde Ele faria Aqui eu coloquei Time.sleep Tá E o tempo Aqui Seria um tempo Vindo De um argpars Desse aqui Entendeu Um tempo Genérico Randômico É muito bom Tempos randômicos Então Teria lá Um argpars Se eu fosse Ele Não sou ele Aí teria assim É Não sei se ele tem T Com parâmetro Não tem não T Aí colocaram Time.sleep Time.sleep É isso? Aí Action Action Foda-se land Não sei como é que funciona Esse action Não Tô lembrado Não E aí colocaria Lá os valores Se é Obrigatório Ou não Entendeu Esse argpars Aí Pra gente Filtrar A entrada Dos argumentos E aí Entraria Aquele Args Args Ponto Time Slip Aqui Que aí Ele embutiria Aqui dentro Entendeu Caso quisesse Dar um Slip Para não ser Pego Por um IDS Ou qualquer Regra de Fire E você Não Porra Você ser Barrado Ali Olha lá O Baidu Baidu Segurou Viu Baidu Segurou Tem que limitar Ou tirar O Baidu Como que você Tira o Baidu Tem que ir lá Ele tá indo No Reddit Ou deixa Aqui Esquece Vai tomar Café E vai almoçar Ok O que seria Mais recomendado Eu vou dar um Ctrl C Aqui Porque não me importa Ai caramba Olha Meu Ctrl C Ficou muito bom Ele continuou Cara Que Ctrl C Magnífico Porra Eu acho que eu vou dar Essa dica Pros caras Foda-se Lândia Lá Naquele Traquete Ficou muito bom Tipo Se eu achar Que esse Baidu Tá muito lento Ah Foda-se Foda-se Lândia Aí ó Ele pulou Pro próximo Viu Ah caraca Que legal Cara Porra Cara Adorei Foda-se Lândia Foda-se Lândia Quem não sabe Foi o seguinte O aluno Me enchendo o saco Lá Porra Me enchendo o saco Um tempão Onde fica Cloud Cloud Onde fica Essa bosta De Cloud Olhei pra ele Cara Foda-se Cara Essa porcaria Dessa Foda-se Lândia Do Cloud Ficando Foda-se Lândia E ele não sabia Dizer Mas depois eu descobri Que ele tinha que falar Pro chefe dele E aí ele falou Pro chefe dele Foda-se Lândia Foda-se Lândia Porra Eu não quero esse cara Aqui não Aí eu posso ir cortando Eu não quero esse cara Não Eu não quero esse cara Ah Faltou agora Ele cuspiu O e-mail Tá Aí você vai dar Uma melhorada Mas vocês entenderam Como é que funciona Olha só Pega esses dados E naturalmente Você vai fazer O phishing Ok Você vai naturalmente Tentar fazer Uma engenharia social Com isso aí No caso Do lado da luz Vai capacitar As pessoas Que estão por trás Desses e-mails Para não cair em phishing Legal Então no nosso próximo vídeo Vou mostrar mais uma ferramenta Na nossa pegada De ferramentas Se você olhar No livro Eu já passei Por IP Quality Score Dá uma olhada Na playlist No livro Eu também já passei Pelo nosso amigo Shodan Ok E eu estou cumprindo Essa lista De Ferramentas Mais Elementos Que talvez eu possa Pôr no futuro Mantenha sempre Esse link Aqui Que está na descrição Do vídeo Aí na sua No seu Navegador PDF Você viu que o PDF Fica Já Completamente Defasado É isso E Mantenha sempre o link E Eu tenho um grupo No Telegram Onde eu discuto Justamente Eu discuto Justamente Essas questões Aqui Deixa eu só tirar esse cara Para lá Para vocês não ver Coisa inapropriada Para menores Eu sei que tem Menor de idade Olha só Livro hacker Aqui Que vai estar Também Na descrição Do vídeo Aqui eu coloco Tudo que eu estou fazendo Eu coloco Tudo que eu estou fazendo De alterações Eu estou colocando aqui Aqui é um grupo Bem limpo Não vai ser poluído Não Por que? É só eu que escrevo É só tipo assim Um report Meu para vocês Entendeu? Já o grupo Hacker Entre Luiz As Treves É um grupo Proibidão Esse aqui já está Com 800 sujeitos E os caras estão Passando muita coisa Negativa lá Quer dizer Negativa para o governo Ótimo para nós Muito conhecimento Até mais galera Tchau Tchau